Estamos de volta e desta vez para fazer um alerta. É que a pandemia de coronavírus e as enchentes em Santana do Ipanema despertaram várias correntes de solidariedade no Estado. Mas é preciso ficar atento para ter certeza de que a sua ajuda vai chegar às mãos certas. Marcondes é movido pela dedicação em ajudar o próximo. A partir de uma doação de cestas básicas para pessoas necessitadas no Natal de 2011, o advogado resolveu montar uma rede de solidariedade. A ONG todo mês é dezembro. Eu achei tão marcante a reação das pessoas que recebiam com tão pouco e ficavam tão contentes. Às vezes os depoimentos que ela dava estavam sem comida em casa. Então a pergunta foi determinante para que a gente continuasse. Não tinha ideia desse projeto. As pessoas só sentem fome em dezembro, só sentem frio em dezembro, só precisam de um abraço em dezembro. A mais recente ação do grupo foi a doação de cestas básicas e outros artigos para vítimas das enchentes em Santana do Ipanema. A ONG tem 200 voluntários e já foi premiada pelos serviços prestados. Por meio das redes sociais é feita a prestação de contas da entrega dos donativos. Após as entregas, tudo que a gente recebe, nós postamos nas nossas redes sociais, está lá no arroba todo mês a dezembro no Instagram, todo mês a dezembro no Facebook. A gente posta nas redes sociais, posta nas pessoas que contribuíram, que participaram, que são várias pessoas que ajudam direto e indiretamente. Em momentos onde a solidariedade fala mais alto, é preciso ter muita atenção quando se tratam de doações ou ajudas a comunidades carentes. Por isso, a Polícia Civil orienta a população para evitar que as pessoas caiam em possíveis golpes. A primeira coisa é pesquisar bem. Onde pesquisar? Com informações em redes sociais. Vídeo e regra, quando são grupos e movimentos sérios, eles têm, se não uma página da internet, mas pelo menos uma rede social. Então, pesquisar lá direitinho, ver como é a transparência deles, certamente lá vai ter informações sobre como eles entregam esses valores ou esses produtos doados. Então, essa é uma forma de você acompanhar e ver se o grupo é sério. O delegado ainda explica em quais crimes estão envolvidos os golpes. No mínimo, eles cometem o crime de estelionato. Fora outros crimes podem ser cometidos, a associação criminosa, por exemplo. Então, se você monta uma ONG ou junta um grupo, ou você sozinho, se prontificar, ajudar numa causa, além de ser absurdo do ponto de vista social, é crime, crime de estelionato. E se qualquer pessoa teve esse tipo de problema, fez uma doação e descobriu posteriormente que esse grupo é criminoso, na verdade, a doação não chegou na sua finalidade, pode registrar o boletim de ocorrência que a polícia vai apurar. É terrível saber que mesmo em meio a uma crise dessa, em meio a uma doença tão séria, tem pessoas que ainda tentam tirar vantagem do outro. É por esse motivo que a polícia tem que ficar de olho. E agora eu tenho uma boa notícia para você. Você que está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo, está com parcelas em atraso, comprou um e vai pagar dois, a Nacional G3 reduz a sua parcela na hora e sem ação judicial. A Nacional G3 é uma empresa que atua há mais de 10 anos em redução de parcelas de financiamento de veículos e garante a redução das suas parcelas de 40% a 80% na hora. E você já paga a próxima parcela com o valor reduzido. E o melhor, não cobra valores à vista. Você pagará apenas o valor da sua parcela reduzida e nada mais. Não é revisional. A Nacional G3 não utiliza procedimentos judiciais. Entre em contato pelo 0800-888-3211 e agende o seu horário sem compromisso. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Siga também a Nacional G3 nas redes sociais através do Facebook e Instagram. Agende o seu horário agora pelo 0800-888-3211. E lembre-se, não é revisional. É Nacional G3. E agora uma boa notícia em meio a essa tragédia da pandemia do coronavírus. Um casal de idosos se recuperou da Covid-19. A senhora, de 85 anos, chegou a ser internada na UTI de um hospital particular. Mas, graças a Deus, está bem. Seu Jovino tem 92 anos. Dona Zélia, 85. Longevidade que permite celebrar a vida. Mas o casal possui um novo motivo para isso. É que os idosos testaram positivo para a Covid-19 e se curaram. Segundo Sérgio Feitosa, neto do casal, tudo começou com a ida de Dona Zélia ao hospital para tratar de uma infecção na perna. Ela foi internada por isso. E quando chegou no hospital é que a gente teve a notícia que ela estava com a pneumonia e que eles iam fazer um teste para o Covid-19. Foi recolhido uma amostra do material e foi para o laboratório aqui de Maceió e foi para um laboratório em Finanço. Quando chegou esse resultado aqui do laboratório em Maceió, ele deu como negativo. E aí, um, dois dias, no meu recorde, chegou o resultado positivo desse outro laboratório. E aí foi onde começou toda essa angústia. Após Dona Zélia superar o novo coronavírus, seu Jovino testou positivo dias depois. Mas não foi necessário o internamento. Após tratamento hospitalar em casa, o idoso também está curado. Sérgio conta que a família não tem certeza da origem da contaminação. Ela é uma pessoa muito caseira, não sai para nada de casa. Já meu avô é uma pessoa mais ativa. Ele é uma pessoa que ainda vai trabalhar, ele ainda vai na fazenda. Então ele tem já uma vida mais ativa, né? De um mês aí para cá, ele tem a mão bem mais assim, em casa. Hoje, o casal se recupera em casa. Se antes as recomendações de isolamento já eram adotados pela família, os cuidados redobraram ainda mais depois do susto. Eles estão em isolamento no apartamento deles e são 14 dias aí e estão tendo todo o cuidado para a vivência infectada, né? Porque, assim, é um vírus aí que ninguém sabe a proporção, enfim. Mas estão tendo todos os cuidados necessários com eles. Tchau, Paulinho. Até mais nunca. Notícias assim nos trazem esperança de dias melhores. O Jornal do Estado fica por aqui. Mais notícias e as nossas reportagens você confere nas redes sociais da TV Ponta Verde. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite e até amanhã, se ele quiser. Tchau. Tchau.